E aí a primeira tentativa brasileira, a recuperação da seleção holandesa, ela passa por Krumman, chega até o arqueiro Van Broecklen. Aí sai jogando o time holandês, a tentativa de Ellermann, e já a recuperação brasileira. Vamos identificando os jogadores da Holanda nesse princípio de jogo. Aí Moser, Ricardo. O Brasil na primeira tentativa ofensiva, tocou na frente com o Dunga, a marcação sai em cima dele. Ele busca jogo outra vez com o Valdo, toca bem o Brasil, chegou o Dunga, dá até pra bater pro gol, ele arrisca na perna direita, bateu em cima de Krumman. Só o bar brasileiro, ainda lá pela direita, Jorginho. Ele chama a presença de Alemão, volta com o Jorginho, a marcação de Van Erle em cima dele, ele tenta a jogada de ultrapassagem lá pela direita. Apenas tiro de meta para a seleção da Holanda. Aí sai jogando a Holanda. Butters. E você vai ver como o Krumman vai participar do jogo, ele tá em todas as posições ali. Aí fazendo o lançamento pra frente, o juiz deu condição legal, os jogadores do Brasil pediam um impedimento. Você viu a chegada... ...no lance... ...do Bergus. E a marcação brasileira chegando em cima ali, e a bola saindo por sobre o gol do Tafarel. Recombrança de escanteio pela esquerda do seu ataque, o time da Holanda. Aí vem bola na área do Brasil, Tafarel fica no meio, o corte é feito. Valdo gira pra frente de qualquer maneira, aperta na marcação. Rikers. O Brasil tenta o toque, a Holanda no seu jogo característico, marcando, tomando espaço. O alemão sabe das coisas, sai bonito. O Brasil sai tocando, o banco recebe. Romário faz o toque com o branco. Levava vantagem a seleção brasileira, mas o hábito... ...Werner Föckler já marcava a falta em cima do Romário. ...teveu o Lateruro, o número 7 ali. E aí o Dunga. Marcado por Ellermann. O Brasil sai tocando com o Mozart. Tenta o lançamento lá pra frente, pra ninguém, a bola vai saindo. Outra vez é tiro de meta pra seleção da Holanda. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Nós já passamos dos três minutos neste primeiro tempo. Cidade de Rotterdam, o Brasil faz a sua última apresentação neste ano de 1989. O Brasil que conquistou a sua vaga para as eliminatórias sem nenhuma derrota. O Brasil que reconquistou o título sul-americano depois de 40 anos neste ano de 1989. O Brasil que vende uma apresentação vitoriosa contra a Itália, na Itália, na cidade de Bolonha. 1 a 0 pela primeira vez vencendo a Itália em campos da Europa. Tem outro grande aniversário pela frente. Agora a seleção da Holanda. Jorginho, descola o lançamento pra frente e lá vai Brasil. Partiu o alemão, saiu o Van Bruncklen pra fazer a defesa. Ele fugiu do lance do choque com o alemão. O Arnaldo prestava atenção aqui. Por que Arnaldo? Você teve a impressão de que ele caiu fora da área com a bola? Quase. Ele saia com a bola da área e seria a gente. Aí a Holanda tocando. O Brasil buscando a marcação e ele já recupera. Dunga tenta a finta, acaba perdendo. Recuperação da Holanda, insiste Dunga, recupera para o Brasil. O Romário partiu. Ele faz o toque esperto pra careca. Vem pelo meio o Van Erle pra fazer o corte de muito longe. A bola pra muito longe do gol de Van Bruncklen. Tentativa do alemão que chegou rasgando, batendo de qualquer maneira. E a bola muito longe do gol de Van Bruncklen. Te agrada o Brasil no começo do jogo? Ela me parece com personalidade, hein? É, a equipe pelo menos está bem armada. A Holanda jogando atrás. E depois do escanteio vamos conversar. A finalização do alemão. A bola tocou no jogador holandês. É cobrança do escanteio lá pela esquerda do ataque do Brasil. Aí o Valdo. Aí o lançamento pra área. Van Bruncklen não sai. O toque de cabeça foi do Rikers. E é outro escanteio agora lá pela direita do ataque brasileiro. Confira que nós passamos dos 5 minutos. Vamos nos aproximando de 5 e 30. Neste primeiro tempo. E pé esquerdo lá pela direita. Branco na cobrança. Bateu fechado. Van Bruncklen vai lá e mete a mão nela. A pressão brasileira se ajeita o time holandês. Latururu. Vai tocando pelo meio. O Wutters ali orientou. Van Bruncklen. Faz o trabalho lá pela esquerda com o Rikers. O Brasil aguarda pra fazer a marcação no seu meio campo defensivo. Jorginho. Da duro em cima de Berguis. Aí o Moser. Sai pra fazer a marcação. É a estreia de Moser como o Líbero da seleção brasileira. Ele jogou apenas naquele amistoso contra Portugal no Maracanã. Mas não na posição de Líbero porque o Lazzarone ainda não tinha instituído o Líbero nesse esquema do futebol brasileiro. Ele vem jogando como o Líbero no Olimpique de Marseille. Vem fazendo um belíssimo campeonato francês. Inclusive já tendo marcado 4 gols. Vamos prestar atenção no Moser. Olha o toque esperto da seleção brasileira. Chegando pra Romário. Careca no meio. E ela passa à frente de Van Broecklen. Careca consegue evitar a saída. Coloca o Brasil no ataque de novo. Fica meio assustado o time holandês. Com a ousadia da seleção brasileira que joga, eu repito, com personalidade. Sem dúvida nenhuma. Eu estou gostando. Eu apenas iria chamar a atenção de uma coisa. Nós não estamos jogando com ponta. E a Holanda está deixando tocar a bola ali no meio do campo. Você vê que a Holanda está toda atrás, mas não está macando com pressão na intermediária. E o Brasil já teve chance nessa tabela agora, do Careca com o Romário. Nós podemos chegar lá. O Alemão, acho que deveria encostar um pouquinho mais, porque está bom para jogar ali na frente. O Pelé falou, porque sabe, né? Ali na frente. Onde ele virou o maior jogador de futebol em todos os tempos. Daí o Branco. O Alemão aparece, recebe, puxa mais atrás. Deixa para Valdo, tenta a fita em cima de Lateruro. Fica difícil. Ele toca ainda mais atrás para Dunga, curtinho para o Alemão. O Brasil toca a bola. O lançamento para Jorginho. O Bandeira marcava o impedimento do Jorginho. O Arnaldo, o César Coelho. Fez sinal aqui com a cabeça de positivo. Está aí o Koeman. Capitão, o Líbero faz tudo no time da Holanda. E aí o goleiro Van Broekle. Sai jogando com o Van Tegelen. Van Tegelen joga no Underlecht na Bélgica. Quem vem buscar é Kift, esse é perigoso. Lourinho, número 9. Ponta de lança do time da Holanda. Busca jogo com o Rikers. Este é Ellermann. A enfiada de bola pela direita. O apoio de Sturing. O cruzamento sai muito forte. O Tafarel apenas fez o sinal. É tiro de meta para o Brasil. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Aí o Brasil sai jogando de novo. Ricardo. Mais atrás, Moser. Aldo toca na frente. Romário está em casa. Está jogando no futebol holandês. Veio buscar. Pediu o apoio de Aldair. Enfiada de bola. Tentativa de Romário. Regul tranquilo. E Koeman. Para o Van Broekle. Vamos nos aproximando dos 10 minutos deste primeiro tempo. Na cidade de Rotterdam. Brasil e Holanda. Duas seleções consideradas como grandes forças para a Copa da Itália em 1990. Análise inicial. E que as seleções favoritas seriam a Itália, a Alemanha, a Argentina, o Brasil e a Holanda. O Brasil esse ano ganhou da Argentina, ganhou da Itália. Se dá uma beliscada aí na Holanda, termina com toda a moral a pré-temporada para a Copa da Itália de 1990. Ficaria faltando só a Alemanha, né? Essa a gente deixa para a Copa. Aí o Van Broekle. Confira que vamos passando dos 10 minutos, 10 minutos, 15 segundos. 0 a 0. Holanda e Brasil em Rotterdam. No estádio do Feyenoord. Se ajeita o time holandês. Futters. Busca jogo com o Van Arly. Mais na esquerda, Rikers. Ele descola a tabela, tenta dar o apoio, tocou na frente. Insiste a Holanda. O Moser saiu na cobertura para fazer o toque para Tafarel. Mas atrás a gente estava lá, paralisando, marcando a falta de Moser em cima do Bergwitz. O número 11 deste time da Holanda. Aí a cobrança de falta em favor do time holandês. A Holanda vice-campeã mundial de 74, vice-campeã mundial de 78, mas que não esteve nas copas de 82 e 86. Aí vem bola na área do Brasil. Desse jeito. Sem nenhum problema. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Cliente Itaú brilha mais em todo lugar. Cheque Estrela Itaú. Seu banco com você. Aí o Brasil sai jogando de novo. Moser. Aí o Branco. Na frente do Sturing, ele tenta o passe. Romário gira de um lado para o outro, não deixa sair. Com pouco espaço, o jogador brasileiro mostra a sua habilidade. Até que Romário acabou perdendo para a entrada de Van Tegelen. Ali o Van Broecklen. E sai jogando lá pela esquerda, outra vez com o Rickers. Este é Van Aal. Van Aal e Koeman. Duas feras do futebol da Holanda. Sturing. O Brasil busca a marcação ali com o Dung. Ele toca na frente. Passou Ellermann tentando o lance individual. E o Brasil vai tentar ligar o contra-ataque. Só que não é a especialidade do Dung a fazer o lançamento. Ele é o homem do combate. Não pode ser ele a sair com a bola. E tu achando que ele está saindo muito com a bola, Péle? Quem tinha que sair mais era o alemão. Eu cheguei a atenção disso. Mas nós estamos vendo. O Careca meio aliado do jogo. Você vê que o Careca parece que não está se dando bem com o Romário ali na frente. O Careca está desde o início do jogo que ele não toca na bola. Está difícil para ele jogar. É, mas é uma experiência importante para o Lazzarone. Ele dizia isso. É a primeira vez que eles estão jogando juntos aí sozinhos. Uma tentativa dos três juntos. De Careca, de Romário e de Bebeto. Mas o Lazzarone serve para a experiência. Ele quer ver Careca junto com o Romário. Já que ele viu bastante Romário e Bebeto e viu bastante Careca e Bebeto. Os dois são claros. Agora tem que treinar, não é? Já houve uma época que diziam que Pelé e Custão não podiam se jogar junto e deu para jogar. Mas o importante é o treinamento. E eles não treinaram. Aliás, esse time aí acho que não treinou nem uma vez esse time que está jogando. Bateu uma bolinha ontem. Lá vem cama, ele bate forte. Mas jogou longe do gol de Tafarel. Ainda 0x0, Holanda e Brasil. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Tem futebol, tem brama. Brama é brama, você sabe. Aí vem o Brasil de novo se armando no seu campo de defesa. Tem uma placa lá de publicidade. Você vê Romário. Isso mostra o prestígio de Romário hoje no futebol holandês. Ele ganhou um carro de uma fábrica de automóveis e ali está escrito. Romário, o que você acha do seu carro novo? O nome do carro, o que você acha do seu carro novo? Na publicidade de campo. Que comprova o prestígio atual de Romário no futebol da Holanda. Aí o toque esperto do Careca para a Alemã. Ele tenta voltar com o Careca. No bate e rebate, ela sobra lá atrás com o Van Brotten. No intervalo você terá Léo Batista mostrando os melhores momentos, os possíveis gols que vierem a acontecer neste primeiro tempo. E a análise tática e técnica de Raul Plasma. Kift. Fazia o domínio lá pela esquerda. O hábito mais uma vez paralisou, marcando a falta em cima do número 9. Kift. A seleção da Holanda. Outro que estava no time de Vinos Mitchell, que foi campeão europeu no ano passado. Alemão. Recupera para o Brasil. Vamos conferir o tempo. Passamos de 15 minutos, 0 a 0 neste primeiro tempo. E aí a TV holandesa coloca o seu placar. Niederlande e Brasil. Holanda e Brasil, 0 a 0 em Rotterdam. Dunga, como sempre, brigando muito. Um valente ali no meio campo. Branco partia com ela. Por trás, a entrada em cima do lateral. Do ala esquerdo. Olha a ala. Da seleção brasileira e do Futebol Clube do Porto de Portugal. Lá vai Branco. Arrisca o cruzamento. Não saiu nem o cruzamento, nem o chute. Então é tiro de meta outra vez para a seleção da Holanda. 15 minutos, Pelé, é uma marca sempre importante. Principalmente num jogo desse. O Lazzarone diz o seguinte. Quero muito cuidado nos 15 primeiros minutos. Ele se referiu a uma experiência dele como técnico ainda do Flamengo. Foi jogar com a Fiorentina. E com 15 minutos estava 3 a 0 para o time italiano. De repente o Flamengo teve que correr atrás. O jogo acabou 3 a 2. Ele queria 0 a 0 nesses primeiros 15 minutos. Está bom, né? O Flamengo conseguiu. A Holanda também estava se preocupando muito. E você vê que começou jogando mais atrás. A Holanda é um pouco perigosa no contra-ataque. Eu não acredito que na frente eles trariam muito problema para o Brasil. Porque o Brasil está bem lá atrás. Agora, os 15 minutos não estão mostrando nada da parte ofensiva do Brasil. O Lazzarone trazendo as pontas, como ele está trazendo para o meio. O Valdo tentando abrir espaço para os laterais entrar. Isso teria que ser feito. Mas na jogada, de surpresa. Você vê que nós estamos sem ponta nenhum. E já não dá mais para fazer para entrar do Jorginho. Porque eles já perceberam isso. Eu acho que deveria conservar aberto o ponta. Aí, na jogada, assim, de surpresa, o ponta aí para o meio. Mas nós estamos jogando fixos, sem ponta. Os dois na frente e os laterais não estão descendo. Aí você vê o Wellerman caído. E o Arnaldo, com a sua experiência, pode dizer para nós aí. O Dunga pegou mesmo. O juiz apita, mas ele não perde a viagem. E pega lá o outro holandês. Tanto que ele já tinha marcado a falta anterior em cima do jogador brasileiro do Dunga no primeiro lance. Quem está caído aí é o Ellermann. O jogador que, teoricamente... Aí o replay de novo. Aí ele foi na bola. O jogador que, teoricamente, estaria substituindo ou o Vanenburg ou o Gullit. Duas grandes estrelas do futebol holandês. Os dois, tanto o Vanenburg quanto o Gullit, com operações de joelho, são os dois jogadores de mais habilidade do futebol da Holanda da atualidade. São os desfalques, né, nesse time da Holanda. O Vanenburg e o Gullit, que operaram o joelho. Dois com operações no joelho. E Heikar e Van Basten. E aí você vê o técnico Thies Librechts, que é o treinador desta seleção da Holanda desde novembro do último ano. Ele assumiu em lugar do Rinos Mitchell, que diz que cumpriu sua missão, levou a Holanda ao título europeu na temporada passada. E eles foram buscar o Thies Librechts, que você vê aí de novo, lá no Pauk de Salônica, na Grécia. Quer dizer, ele estava lá treinando um time desconhecido, o Pauk de Salônica, na Grécia. Estava lá atrás do dinheiro e foram buscá-lo para ser o técnico da seleção da Holanda. Embora a Holanda esteja testando esses jogadores novos aí, como o técnico da Holanda diz, é uma equipe boa, é um bom teste para o Brasil, mas a falta dos grandes jogadores da Holanda faz com que o time perde muito o seu poder de Holanda. E esse time que nós estamos vendo aí da Holanda, se não puder contar com os jogadores que estão fora, eu não acredito que eles teriam, em termos de condição, de chegar à final, não. Você viu ali o Librex conversando com o Lateruro, com o número 7, enquanto o Ellermann vai deixando o campo. E se isso acontece no Brasil, o juiz vem correndo, dá uma bronca no técnico, mostra cartão, diz que vai expulsar, o técnico não pode ter contato, não pode ir à lateral do campo, o juiz ficou ali na maior, Arnaldo. Você acha que é a atitude correta? O técnico tem que ter essa oportunidade de conversar com o seu jogador? Galvão, nós temos que levar em consideração que esse é um jogo amistoso e que ali nada foi infringido, mas no jogo do Copa do Mundo, isso não será permitido. Aí o Brasil vai tentar de novo a jogada ofensiva, Romário prendeu, perdeu, o Ellermann que já está bem, faz o recuo, Van Nart chega no lance, faz o domínio, deixa curtinha com o capitão Kuhlmann. Aí o Turing, Brasil aperta na marcação, bonita a jogada do Wutters, limpou o lance, quando nós passamos dos 20 minutos, sai jogando lá pela esquerda, quem recebe é Rikers. Aí o Wutters, ajeita no peito, Valdo chegou de bom ladrão, tomou dele, Moser é quem faz o domínio, tem Tafarel ali atrás, prefere sair jogando com o Aldair, daí para o Alemão, o Aldair do Benfica, para o Alemão do Napoli, daí para o Jorginho, do Bayer Leverkusen, de novo o Alemão, de novo o Aldair, quem chega é Tunga da Fiorentina, aí o Alemão, outra vez Alvaldo do Benfica, são os internacionais do futebol brasileiro. Aí enfiada na tentativa frente para Romário, que é do PSV da Holanda, e a saída de Ivan Broklin. 1990, 25 anos da Rede Globo, a Globo 90 é nota 100. Hidratante Monange, depois do sol, sinta na pele, a emoção do Hidratante Monange. Você viu o Kuhlmann tentando inverter a jogada, para o trabalho do Sturing, que é o ala direito, deste time da Holanda, e apenas lateral para a seleção brasileira. O Alemão deixa a movimentação com o branco, o árbitro chama a atenção, porque não vai dar mais para o Hidratante Monange. Não vai dar mais para o Hidratante Monange, o Hidratante Monange, o Hidratante Número 10, ele sentiu a jogada, ali, o Udunga entra, portanto, o Inter, estava cotado para sair jogando, na partida, acabou ficando no banco de reservas, tentando o Inter, número 13, no lugar de Ellermann, número 10, que sentiu a contusão. Tentativa de Aldair, lá pela direita, Rickers tomou-lhe a frente, recuou com Van Broecklen. Vamos para 22 minutos, neste primeiro tempo, 0 a 0, temperatura entre 4 e 5 graus, na cidade de Rotterdam. Andou fazendo bastante abaixo de 0, nos últimos dias, a seleção brasileira deu sorte, a temperatura subiu um pouco. Brasil sai com o Jorginho, lá pela direita. Busca jogo para Romário, trabalha mais atrás. Valdo é quem vem buscar, sempre recebendo a marcação, daí para frente, a seleção brasileira, está aí o Inter. Jorginho tenta a finta, em cima de Rickers, faz bem a proteção, arrisca o lançamento, para Romário, no lance com o Van Arden. O Van Arden passou em branco, o Romário não conseguiu travar a bola. Ele não conseguiu o domínio, o Pelé, se puxa com ele ali, é só tocar de lado e partir para o abraço. Exato. E foi também inesperada a falha do Beck, não é? O Beck não conseguiu. encostar o Romário no reflexo, tentou dominar a bola. E esse domínio de bola, é um domínio fácil para o Romário, infelizmente essa adiantou. Aí Holanda, no seu futebol característico, do top rápido, buscando a subida ao ataque, mas o líbero brasileiro, o Moser, que dizia, finalmente chegou a minha chance, vou pegar essa camisa 4, e não saio mais. A parada dele é com o Mauro Galvão, que vem sendo o líbero, na seleção brasileira, em todos os torneios oficiais, em Copa América, em eliminatórios, e também nos Jogos Amistórios. Qualquer forma, está bem servido aí o futebol brasileiro. Só que o Moser tem a vantagem, que ele joga todo fim de semana, todo meio de semana, nessa posição de líbero, no time do Olimpíquio de Marseille. A falta em cima de Dunga, você viu. Alemão recebe. Baldo aparece e vem buscar. Tem habilidade, tanto toque com o capitão careca, muito marcado o careca, merece todo o respeito na Europa. O grande artilheiro do time do Nápoles, Jorginho descolou, enfiada de bola. O Brasil ainda cercando, tentando o lance. O Romário como chegou de novo ali, mas não conseguiu o toque, mesmo projetando o corpo à frente. Está ele de novo aí. O Brasil aperta. Tenta crescer no jogo. Branco recebe, toca pelo meio, para Romário, puxa mais atrás. O Brasil chega com o Baldo. Tem alemão a seu lado. A bola muito comprida na tentativa de Dunga. E olha, eu confesso que viajei no tempo. Voltei 15 anos num só lance, porque aquele cruzamento na área, o jogador fechando pelo meio, e entrando meio que de carrinho, aí, nesse lance. Eu vi isso acontecer uma vez, no cruzamento, e o Cruyff entrar assim, e tocar firme nela, tirar do leão, e a Holanda fazia 2x0 no Brasil, na Copa de 74. Só que não deu para o Romário chegar. Aí vem a Holanda. Gift. Perde o lance. O guerreiro Dunga toma de novo. Rola pelo meio. Olha o Mozart. Essa é a parte ofensiva do Líbero. Ele tenta enfiar da bola, ela chegou para a Van Broklin. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Nós passamos dos 25 minutos, neste primeiro tempo, no placar de 0x0. Confira aí. 25 e 20. Uters. Faz o trabalho com Bergwis. A enfiada de bola pelo meio, Dunga bateu de qualquer maneira. Para a sorte, ele pegou mal na bola. Se não ia jogar lá pelos canteios. Ficou fácil para Tafarel. Jorginho. Mozart. Valdo. Branco. Ricardo aparece. O Brasil vai se soltando. Os zagueiros vão aparecendo na frente. Valdo. Careca. Vai, Careca. No lance individual. Está faltando. É só isso. Isso, Careca. Tentou Romário. A sobra de Valdo. Ele passou da bola. Branco chega brigando. Melhor para Lateruro. O Brasil insiste. Valdo. Alemão recebe. Tenta jogada em cima de Winter. Olha o contra-ataque holandês. Aí está Bergwis. E o Kuhlmann já se mandou para frente. O Líbero. Já foi lá, curtiu uma de atacante. Mozart. Sabe tudo. Ajeita no peito. Deixa curtinho. Recebe de novo. Daí para a Alemão. Você viu, Pera? Como de repente passou um louro correndo. Era o Líbero que saiu lá de trás. E foi se enfiar de centroavante. O que o Mozart tentou fazer no lance anterior. Entrada de surpresa. Vindo de trás. O nosso meio de campo é outro louro que eu acho que deveria também, de vez em quando, entrar de surpresa. É o Alemão. E tem momentos que ele está até invertendo com o Dunga. É o contrário. Eu acho que o Alemão tinha que fazer o que ele fez agora, que você viu, que ele ia entrando pela direita. Nós estamos bem. O Brasil não está correndo nenhum perigo atrás. Então, poderia sair um pouquinho mais para jogar o Alemão. Aí o time da Holanda tentando chegar. Mozart chega. Toca de lado para Ricardo com personalidade. A seleção brasileira domina mais uma tentativa de ataque da Holanda. Aldair. Com o Dunga aparece Valdo. Olhou a opção. Branco vai surgir. Ele prefere o toque para Romário. Sai de dois. Bonito lance. No meio com o Dunga. Joga bem o Brasil. Aí Aldair. Valdo de novo. A boa enfiada de bola. Jorginho vem lá pela direita. Olha o cruzamento. Valbrockland vem. Que agrado o Brasil. Joga bem. Para aqueles que nasceram com pessimismo na vida e que diziam que a seleção não teria futuro quando daquela primeira excursão era um Brasil que jogava assustado contra a Suécia, contra a Dinamarca. A Dinamarca está aí, está jogando com a Holanda, campeã da Europa. Na Holanda, campo pesado, frio. E o Brasil joga o seu futebol e vai para cima da Holanda. O resultado às vezes não é tão importante, né? Peraí, no jogo de preparação desse. O aspecto psicológico, como a seleção se comporta, como ela reage a jogar na casa do aniversário. Tudo isso é importante numa preparação. Sem dúvida nenhuma. E está bem a equipe brasileira. Está tocando bem. Nós temos que realmente tomar um... Cuidado, porque alguns contra-ataques da Holanda são contra-ataques rápidos. Então, pode ser que aconteça alguma coisa aí. Mas até o momento, a Holanda não fez nada, nada que pudesse assustar. O Bandeirinha marcou para a falta, né, Arnaldo? Ele não marcou lateral, não, né? O Bandeirinha deu a falta, né? Falta do branco, corretamente marcada. Aí o Kaman faz o lançamento para a área. Aldaira quem mete a cabeça para atirar. Rikers recupera no time da Holanda. Atrás, Van Arle. Vai inverter. Olha o Líbera e o Kaman, olha. Só que o branco se deu melhor do que ele. Domina. Deixou para Dunga. Alemão está ali do lado. Aí o Alemão. Outra vez Dunga. Toca mais atrás. O Brasil sai tocando. Aldair. Dunga. Sentou o lançamento de primeira. Preferiu prender o lance. Faz a finta em cima de Kift. Toca outra vez para Aldair. Já olhou o Jorginho lá pela direita. O lançamento é que foi mal feito. Então parte o contra-ataque holandês. Essa é a especialidade da Holanda. Winter. Dunga tentou matar a jogada. Aparece Sturing no apoio. Faz a abertura para Lateruro. Blanco na marcação. Olha o cruzamento. Mozer mete a cabeça. É a chance do Brasil tentar o troco no contra-ataque. Careca. Aí para cima da marcação. Leva vantagem em cima de Van Tegelen. Romário. Bota na frente. Romário. Ele. Van Arley. E o goleiro Van Broklen. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90. É nota 100. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Confira que nós passamos dos 30 minutos neste primeiro tempo. O 0x0 de Brasil e Holanda. Aí o Ricardo vai fazer o recuo. Para o goleiro Tafanel. O jogo está tranquilo para trás. É a nossa. Sem nenhum problema, né? É um jogo amistoso, mas o árbitro chega junto. Já tivemos duas faltas mais duras. Ele repreendeu honestamente. Pelé, você falava do alemão. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Assistindo algumas partidas recentes do Nápoles. O alemão está jogando. Nesse futebol europeu novo. De arte. Tem o ala. Ele está jogando no Nápoles como se ele fosse o branco aí na seleção brasileira. Ele está jogando pela esquerda como o ala. Subindo e descendo. Quer dizer, ele está completamente fora da posição e do árbitro dele atual no time do Nápoles. Exato. Eu vi no título do Nápoles que está com mais liberdade. Aí, talvez, por determinação do Lazzarone, para não desguarnecer o meio de campo, ele está um pouco preso. No Nápoles tem bem mais liberdade de jogar. Aí vem a Holanda de novo. Lá, Teruro. Mas a finta recebe a falta. A entrada do Tuga. Aqui não perde. Viagem mesmo. O Brasil cometeu seis faltas. A Holanda cinco. Como disse o Arnaldo Cesar Coelho. Um jogo amistoso. São duas grandes seleções. Marcam duro, jogam firme, mas de forma leal estão poucas as faltas. Aí o faz tudo do time da Holanda, o Koeman. E não é porque não tem Gullit, não tem Vandenberg, não tem Van Basten, não tem Raikkonen. Se tivesse, ele fazia tudo do mesmo jeito. Ele marca, vai para o ataque, bate falta. Rikers. Aí o cruzamento. Alemão. Marcando e saindo no toque esperto. Valdo. Prende. Toca mais atrás para Aldair. O Brasil fica um pouco mais preso no seu campo defensivo. Tem dificuldade para sair. Recuperação de Sturin. Marcação dura. O Ricardo veio por trás. Em cima do Winter. A Holanda tem pressa na cobrança. Sturin faz o cruzamento. Alemão passa, mas Moser não deixa passar. Primeiro o Ricardo não achou. Depois o Alemão e o Moser consertou. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Cliente Itaú tem banco até em dia de futebol. Caixa Eletrônico Itaú. Seu banco a toda hora. Você vai curtindo hoje este Brasil e Holanda. Um grande jogo do futebol internacional direto de Rotterdam. Amanhã tem mais partida importante de preparação para a Copa. Direto de Cagliari às 11h30 da manhã horário do Brasil. Você vai ver com o Oliveira Andrade e com o Raul Plasma. As emoções de Itália e Argentina. Outras duas seleções consideradas como favoritas para a Copa da Itália em 1990. A dona da casa, a Itália. E a atual campeã mundial, a seleção da Argentina, de Diego Maradona. Alá o Moser que saiu, fez a falta. Matou a jogada. Parou o lance. Já um jogador experiente, aos 29 anos, depois de duas temporadas do Benfica. Chegou uma final de título europeu de campeões há dois anos atrás, jogando contra o PSV do Romário. Mas o PSV do Van Broekle, o PSV do Kuhlmann. O jogo foi na Alemanha e foi para a decisão por pênaltis. Falta agora em cima do Dunga. Não gostou da marcação. O jogador holandês. Valdo cobra rapidinho. Perdeu o lance para o Winter. Aí o Ricardo recupera para a seleção brasileira e deixa lá atrás para a Tafarel. Nós vamos chegando aos 34 minutos, passando dos 34 minutos neste primeiro tempo. No 0x0 de Brasil e Holanda em Rotterdam no estádio do Feyenoord. Partida comemorativa do centenário da Federação Holandesa de Futebol. A Holanda que foi a quatro Copas do Mundo em 34, 38, 74, 78 e vai marcar presença na Copa da Itália em 1990. A enfiada de bola pelo meio, o Jorginho tenta acabar a falta. O juiz diz que não ouve nada. O Van Broekle rapidinho sai. Empresta o time da Holanda. Começa a tentar jogar na sua característica. Só que o futebol brasileiro já mudou, né, Pelé? Não é aquele que se assusta, que se surpreende com o jogo europeu. Até porque poderíamos chamar de europeus todos os jogadores que aí estão. Só o Tafarel que não. Porque dos outros dez, nove jogam na Europa e o Ricardo jogou duas temporadas também no futebol português. Então já sabem bem como é que é esse ritmo. E isso é muito bom, porque essa experiência que os jogadores brasileiros adquiriram jogando na Europa só veio beneficiar o nosso futebol. Porque há alguns anos atrás, até dois anos atrás, as equipes brasileiras que saíam para fazer a excursão, você vê que não tinha nenhum resultado bom. Aí Valdo faz boa abertura para Jorginho. Estou sentindo firmeza nesse lance, hein? Jorginho bateu muito forte na bola. Porque o Careca e o Romário se enfiavam bem ali pelo meio, aguardando o cruzamento do Jorginho. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Tem futebol, tem brama. Brama é brama, você sabe. Portanto, confira, anote aí hoje as emoções de Brasil e Holanda. Amanhã a partir das 11h30, direto de Cagliari. Na Itália, Itália e Argentina. Krumman. Este é Sturin. O lançamento na frente da tentativa de Kift. Ricardo dá o combate, ele consegue tocar para Lateruro. Moser sai em cima dele, dá duro no lance. Faz a primeira marcação, que volta mais atrás. Sturin de novo. Aí o Kift. Para Krumman. Lá vem bola para a área. Tafarel! O grande Itália, o goleiro do Brasil, batendo roupa de forma perigosa ali no cruzamento. Na pequena área brasileira. Olha só o replay. Saiu mal o Tafarel, ela pegou no braço, no ombro. O Moser estava ali para fazer o dele. Olha o Berggris. E foi quem bateu lá da esquerda. Esse é o perigo de jogar no frio. O goleiro fica muito tempo sem pegar a bola. Como o Tafarel ficou, e de surpresa. Vem uma bola, muitas vezes pega o goleiro de surpresa. Isso é típico de jogo assim, quando está a temperatura fria. É o Raul que vai analisar no intervalo, que podia dizer isso. Mas a gente sente que o movimento dele foi lento para abraçar a bola. Então ela bateu no braço e no ombro. Exato. A saída, na minha maneira de ver, um pouco retardada. Um pouco falha. E ele não chegou em tempo na bola. Quando ele chegou, a bola pegou no chão, bola no braço e no ombro. Aí o Branco brigando por ela no meio campo. Krumman. Bateu no Van Arle. Ficou com o Van Tiegelen. Krumman de novo. Esse jogador me impressiona. Jogador moderno. Ele está atrás, está na frente. Tem uma movimentação em campo impressionante. Ele está lá atrás, na marcação. Daqui a pouco ele passa correndo e se apresenta como opção ofensiva. Sempre. Lá vai ele, ó. Número 4, ó. Preste atenção nele. Este é o Rickers. Faz o toque para frente. O Brasil já recupera. Alemão. Daí para Jorginho. Tem espaço para puxar o Brasil à frente lá pela direita. Olha, espera a melhor opção. Toca mais atrás. Careca, que está meio sumidão no jogo. Moser. Valdo tem Careca ali do lado. Deixou curtinho para a Careca. Isso, o Brasil parte. Ele arrisca de longe. Bateu em cima de Krumman. Recuperação brasileira com o Dunga. Jorginho está livre lá na direita. Nem Dunga nem Alemão. Nenhum dos dois acabou percebendo. Ricardo. Jorginho continua pedindo lá pela direita. Alemão. Complicou para o Dunga. Na frente do Winter. Toca mais atrás a Aldair. E o Brasil vai começar outra vez no seu campo de defesa com o Ricardo Rocha. E lá atrás o Tafarel. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hidratante Monange. Depois do sol, sinta na pele a emoção do Hidratante Monange. O passe do Jorginho acabou dando certo porque ela passou pelo Dunga, mas chegou para o Alemão. Isso, o Alemão se solta. Mostra o grande futebol que você tem jogado no Napoli. Valdo recupera. Daí para a Careca. Vai para cima da marcação de Van Allen. Sai do primeiro na frente de Rickers. Toca para Valdo. O toque curto, ele tentava a tabela pelo meio. O Brasil ainda permanece no ataque com o Branco. Tenta achar o espaço. Pediu a falta. Ele ficou ali ciscando. O jogador vem por trás. Foi falta, não foi, Arnaldo? Está certo o juiz? A falta foi clara. Agora foi pedida a falta. Olha o replay. Veja só o Branco. Ele sai do lateruro. Fica ali prendendo a bola. Eu quero a falta. O jogador vem e faz a falta dele. É uma boa oportunidade para a seleção brasileira. Você se lembra da vitória do Brasil em cima da Itália em Bolonha no golaço de André Cruz batendo uma falta? Aí o Brasil tem Mozart que bate bem, tem Branco que bate bem. A barreira está muito próxima. Quero ver agora se tem moral lá para o alemão. Ele está marcando lá na linha da área, Arnaldo. Ele tem que botar essa barreira lá. Ele está tentando colocar. Esse é um grande problema do futebol. O juiz não consegue colocar a barreira na distância regulamentar. Olha lá, lá vem a barreira para frente de novo. Partiu o Branco, perna esquerda, bateu fora. Partiu o Branco batendo para o lado de qualquer maneira. Olha, na palma das mãos o Branco não sente mais frio nesse jogo. Veio a bomba, ele rebateu de qualquer maneira. Porque a bola fez a curva. A bola fez a curva e ele ficou preocupado de tentar segurar, de rebater para dentro do campo. Então ele jogou para a lateral. Agora nós estávamos falando sobre a barreira, Javão. A barreira não existe na regra do futebol, né? Isso talvez até a gente pode discutir depois. Porque inventaram esse negócio de barreira e não cumprem nem a regulamentação, que são os 13 metros, né? E não existe. Depois o Arnaldo pode explicar para a gente direitinho. Vamos ver o ataque do Brasil aí. Ele está crescendo no finalzinho desse primeiro tempo. Jorginho, escola bem o lance para Branco. De novo Jorginho, os dois alas do Brasil transam a jogada. Lá vai Branco, olha o cruzamento. Ela saiu muito fechada. E lá o Rickers recupera para a seleção. Aí o Alemão. Careca. Consegue a fita, mas depois toca errado. Aí o Lateruro. O Branco aperta na marcação em cima dele. Ele volta com o Sturing. Kaman. Recebe. Sai jogando a Holanda no 0x0 deste primeiro tempo. O lançamento para frente. Ricardo dá o combate. O Kift recua. Wuters toca errado nela. Melhor para o Brasil. Contra-ataque pode ser rápido. Romário. Tocou para Valdo. Tem Romário de novo. Prende o lance Valdo. Demora demais. Puxou atrás para Dunga. Meteu na frente o recuo de bola. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Vamos chegando aos 43 minutos deste primeiro tempo. Trabalho do juiz, Arnaldo. Tranquilo neste primeiro tempo, né? Só para deixar bem claro aqui. Negócio de barreira, não é que barreira que existe. Tem que ter a distância regulamentar. Qual é a distância certinha, Arnaldo? São nove metros e quinze. Nós vamos prestar atenção que do centro do campo, a linha do grande círculo, são nove metros e quinze. E eu prestei atenção no primeiro tempo que são treze passos, porque esse arco deve ter mais ou menos um metro e setembro de altura. Aquela barreira ele fez com oito passos. Devia ter ali mais ou menos um seis a sete metros. Que é um absurdo, né? Eu falei isso da distância, porque o Pelé falava dos treze, falava treze metros, e o Pelé queria dizer os treze passos normalmente, que dá os nove metros e quinze da distância regulamentar. Porque geralmente treze passos a gente confunde com um metro, né? Um passo, um metro. Agora, Arnaldo, explica direito. Existe a barreira ou não existe a barreira na regra do futebol? A barreira é um argumento, é uma defesa que o time que fez a falta faz para que impedir um tiro direto. Agora, que tem que ser colocado a nove metros e quinze, isso está na lei. Passamos de 44 minutos neste primeiro tempo. Zero a zero, Brasil e Holanda. Daqui a pouco o Léo Batista nos trazendo os números, os melhores momentos. Raul fazendo análise tática, técnica, movimentação dos jogadores em campo. E eu pergunto ao atleta do século, ao Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. O maior jogador de futebol de todos os tempos. O que ele achou do Brasil neste primeiro tempo de zero a zero? Bom, como teste, como treino, gostei. Já dizíamos que essa seleção não treinou junto, que você falou, bateram uma bolinha. Não gostei do entendimento na frente, do careca com o Romário. Eles estão um pouco perdidos. Acho que o Brasil não usou o lado esquerdo, que nós temos uma força muito grande aqui, que é o branco, com a entrada dele. Nós não usamos esse lado. E, mais uma vez, eu acho que o alemão tem que jogar um pouco mais forte, mais na frente. Depois, eu acho que não temos nenhum... Olha a jogada. Como era uma jogada de perigo, eu assisti um pouquinho aqui. Mas, depois disso, eu acho que foi boa a apresentação do Brasil neste primeiro tempo. Aí, portanto, a opinião de Pelé sobre este zero a zero de Brasil e Holanda. Holanda tem uma chance no finalzinho do primeiro tempo. Nós vamos chegando aos 45 minutos. O escanteio é sendo cobrado lá na ponta esquerda. Lateruro para a cobrança. Vem bola na área do Brasil. Tafarel está frio, faz frio. Aldair tocou de cabeça. Vem o Valdo. Bem, de qualquer maneira, mas tirando o perigo da área. Romário tenta evitar a saída. Ela sai junto ali ao banco de reservas da seleção brasileira. Onde o Lazzarone, se quiser, para o segundo tempo, ele tem o goleiro Zé Carlos e tem o Dida, tem o Júlio César, tem o Giovanni, tem o Silas e tem o Bebeto, além do Miller, para mexer nesta seleção brasileira. Quando o atro, Werner Föckler, aos 46, ergue o braço, apinta e determina o final do primeiro tempo. Amistoso internacional, zero a zero, Brasil e Holanda no estado. E nós vamos para o segundo tempo, a saída que pertence à equipe da Holanda. Tocando a bola, Lateruro. Mexe na bola, Holanda, e vamos para as emoções do segundo tempo. Zero a zero, Brasil e Holanda. É um jogo importante, eu repito. É uma partida de preparação. O Brasil já mostrou, neste primeiro tempo, personalidade. Jogando para cima do aniversário, mas o resultado é a torcida de todos nós, né? Este Brasil, que este ano já passou pela Argentina, pelo Uruguai, pela Itália, lá na Itália. Fecharíamos de forma magnífica a temporada de 89, se conseguíssemos um resultado positivo contra a Holanda. Aí em Roterdã, o Brasil que eu repito, jogou duas vezes com a seleção da Holanda, perdeu as duas, 1 a 0 em 63 e 2 a 0 em 74. Aí o Jorginho apenas deixando com que ela passasse, mas se deu mal. Rikers. Aí a bola lançada para a área na tentativa de Bergwitz, e a saída precisa. Júlio César, que o Lazzarone disse que queria ver jogando. Nos reservas era o único que tinha participação garantida nesta partida. Porque ele trouxe o Júlio César da França, pela primeira vez nesta seleção, e quer ver o Júlio César. Aldair e Ricardo já vêm jogando há bastante tempo. O Lazzarone já conhece o trabalho dos dois, estão muito bem os dois jogadores. Então Júlio César pinta aí, na seleção brasileira. Van Allen falhou. O Brasil recupera. Parte com o Careca, a recuperação do Van Allen. E aí, Wutters. Sai jogando com o Van Tegelen. Outra vez, Wutters. Van Allen. E aí, o recuo para o goleiro Van Broecklen. Primeiros momentos deste segundo tempo. Começa a chover. Aí já complica, né? Porque o campo já estava pesado. Júlio César mete a cabeça. Wutters. Este é o Van Allen. Wutters de novo. Alemão aperta, toma dele. A sobra do Careca. Tentou o giro outra vez do toque rápido para o Alemão. Recuperação da seleção da Holanda. Bergwis. Rikers parte ali pela esquerda. Ele tem a tentativa de jogada com o Rikers. O Jorginho. Tive a impressão que foi na bola, Arnaldo. Aí é contigo, é a sua área, o seu departamento. Vamos ver o reflete. Vamos conferir. Houve uma falta. Houve uma rasteira, uma pequena rasteira do Jorginho no jogador Van Allen. Então vem bola na área brasileira. Passamos dos dois minutos. Fomos atingidos a três minutos. Tentou que sair o cruzamento para a área do Brasil. A sobra de Winters. Dunga rachou. O Brasil tenta sair no contra-ataque. O lançamento para Romário lá na frente. Ele não tem como chegar. Apenas Van Broklin para fazer a defesa. Este é Van Arley. Escolha o lance pela esquerda com o Rikers. Aí o Lammers. Você vê, repara, daqui a pouco o Pelé vai falar sobre isso, que o Koeman não está em campo, não. Realmente não deveria nem jogar, mas como a Holanda estava sem Rijkaard, sem Van Basten, sem Gullit, sem Vandenburg, o Koeman jogou, jogou o primeiro tempo. E é uma alteração. Ele não estando na partida para esse segundo tempo, é uma vantagem para a seleção brasileira, hein. Aí o Ricardo puxando o time do Brasil à frente. Jorginho mete a cabeça, tenta o aproveitamento, fica difícil. Bergwitz é quem recupera para a Holanda. Aí o Rikers. Este é Wolters. Brasil busca a marcação, ele descola o lançamento para a frente. Vem buscar o trabalho de Bergwitz. Rikers fica por ali. Jorginho chega rachando no lance, o lateral é para a seleção da Holanda. Empresta Rikers. Kift. Assumido no jogo também. Ainda bem o atacante da Holanda. Cruzamento, o Júlio César saía com tudo. O holandês fica pedindo a bola para ele. Como se o veste um toque, mas já tinha sido marcado o impedimento. E o lance que favorece a seleção brasileira. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hambúrguer Sadia. O hambúrguer do barulho. Aí o Moussa. Pisa na bola à frente de Kift. Trabalha com o Ricardo. Portanto, a alteração brasileira foi a saída de Aldair para a entrada de Júlio. César, confira aí que nós vamos passando dos 5, 5 minutos e 15 neste segundo tempo. A enfiada de bola para ninguém. A chuva a essa altura deve prejudicar. Por mais que o brasileiro esteja acostumado atuando aí no futebol europeu, Pelé, de qualquer maneira, a chuva, o campo pesado, se ele ficar mais pesado, se começar a ficar encharcado, vai dificultar mais o toque de bola mais sutil, mais técnico na seleção do Brasil. Principalmente quando você tem jogadores na frente como o Valdo, como o Careca, são jogadores leves, não é? De um fácil domingo de bola, dificulta sempre. Agora, taticamente, o Brasil está mal na frente. O Careca agora parece que inverteu com o Romário. O Careca parece que foi para a esquerda. Mas, já que o Brasil está jogando sem ponto, eu acho que os dois deveriam jogar enfiados. Aí, o Valdo arriscou. E longe, mas jogou longe do gol de Ivan Broklin. Então, acho que deveria jogar mais enfiado o Careca e o Romário, caindo nas costas dos laterais. E deixar que os homens de trás só entrem na surpresa. Nós não estamos conseguindo isso. Você vê que o Valdo está correndo o campo todo, mas sem nenhuma produtividade. O alemão não encosta, fica um pouco difícil. E não estamos jogando contra uma equipe muito forte. A equipe da Holanda está deixando jogar. Você viu que no início do segundo tempo a chuva era bem forte. A imagem mostrou, agora dá uma maneirada. Aí o Jorginho. Do Bayer Leverkusen. O Ricardo, que é do São Paulo, Futebol Clube, depois de ter jogado no futebol português. Aí o Valdo, do Benfica. Vai para cima da marcação de Winters. Faz o recuo. Alemão, do Napoli. Companheiro de Carec, de Maradona. O líder do campeonato italiano. Jorginho. O Júlio César arriscava a subida no ataque. E a falta em cima dele, da entrada por trás do jogador holandês. Dunga. Júlio gira de um lado para o outro. Vai da trombada. Acabou. Escorando de peito o Rikers. E o atro alemão, Werner Fockler, marcou a falta que favorece a seleção brasileira. A Holanda cometeu oito faltas e o Brasil onze. Um jogo de poucas faltas. Um jogo amistoso importante. Mas disputado com muita lealdade. E como chove. O gramado está pesado. O branco vai arriscar. Ali é bom. E se ela pega no chão antes de chegar no goleiro. Alemão preferiu o cruzamento. Toque de cabeça. A chance para Romário. Pisou na bola. Tentou ajeitar. Dupla marcação. E tanto o cruzamento vem de graça para Van Broklin. Mas chegou o Brasil pela primeira vez. Levando o perigo neste segundo tempo. Teve o Júlio César como escorou de cabeça. E depois o Romário marcado por dois. Ficou difícil. Aí ele gira. O cruzamento sai fechado. E o Van Broklin faz a defesa. O Brasil vem de novo. O Brasil insiste. Careca. Baldo começa lá atrás. Começa errado. Mozart conserta para Júlio César. Aí Jorginho. E também joga num líder de campeonato. Joga do Bayern Leverkusen. Que é o líder do campeonato alemão. O mesmo Bayern Leverkusen que o Tita jogou. Há três temporadas. E conseguiu o título de campeão da UEFA. Por este time alemão. Aí Mozart. Do Olympique de Marseille. Alemão. Faz bem o toque pelo meio. Careca toca esperto para Dunga. Enfiada para Jorginho do jeito que ele gosta. Vickers atrás dele. O cruzamento sai no capricho. Olha o gol. Gol. Brasil. Careca para o Brasil. Aos nove minutos deste segundo tempo. Eu dizia para o Jorginho do jeito que ele gosta. Pintou o cruzamento. Pintou o cruzamento. No segundo pau do outro lado. Onde não dá para o goleiro sair. Careca sabe todo. Estava escondido no jogo. Na primeira chance que deram. Careca meteu a cabeça. Botou lá dentro. Partiu para o abraço. E deixa o Brasil na frente. Engramado holandês em Rotterdam. O Brasil sai na frente de novo. Um a zero. Careca. Um a zero. Brasil. Em cima da Holanda. Que gol bonito Pelé. Não só pelo toque de cabeça não. Mas por toda a jogada. A concepção do futebol moderno. O Alas jogando de ponta para tirar o cruzamento. Era o que você queria. Exatamente. Eu ia dizer isso. A cabeçada foi linda como sempre. Careca muito bom em bolas altas. Agora a jogada foi uma jogada linda. Uma triangulação. E a metida para o Jorginho. Aquilo que eu estava dizendo. Entrando de surpresa. Você viu que ele entrou de surpresa. Aí vem bola na área do Brasil. O Brasil um a zero. O cruzamento. O Moser sobe. Não acha nada. Sobra de Riker. Júlio César tira. A recuperação de Bergues. Outro cruzamento. Alemão. Se quiser ter o Tafarel por ali. Olha a melhor opção. Já tenta ligar o contra-ataque. Já ligou para Romário. Tentava a proteção. Perdeu o lance para Lammers. Valdo vai nela. Melhor Wutters. Este é Van Tiegelen. É outro time essa Holanda. Seu culpa, hein? Gift. O Brasil busca a marcação. Júlio César rompe. Moser está por ali. O líbero brasileiro pode tentar uma subida ao ataque. Prefere deixar com o alemão. Romário se mexe. Tocou para Jorginho. Olha o campo como está escorregadinho. Olha a enfiada de bola pelo flanco de novo na tentativa de alemão. Vem com vontade. Lindo lance do alemão. Deixou na saudade o Wutters. Cruzamento de novo. Jorginho briga por ela. Insiste. Vem Winters. Insiste Jorginho na vontade e domina a Dunga. É o futebol brasileiro mostrando a sua força através em campos da Europa. Branco tenta a risca subida lá pela esquerda. Se atrapalha, não consegue o domínio. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Cliente Itaú vai ao banco assistindo o jogo. Itaú Fone. Seu saldo em casa por telefone. Ali o Valdo buscando a marcação e toca de lado. Olha lá o Sturin para fazer a movimentação. Torcedor holandês junto ali. A grade. Cobra alguma coisa. O Brasil já recupera. Dunga. Falta. Falta em cima do Valdo. Aí voltando o novo capitão Wutters. Ele herdou a braçadeira e a função do Kuma, né Pelé? De marcar e ser o homem de puxar o time à frente. Só que não herdou o talento. Eu ia dizer isso. Só que o jogo ficou lá fora. Ele não está saindo. Não aparece por surpresa. Como aparece de vez em quando. Mas, evidentemente que o jogador que fica na reserva, quando entra, fica preocupado em sair. Aí o Dunga arriscando de longe, mas joga muito longe do gol de Ivan Branco. 1.990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Tem futebol, tem Brahma. Brahma é Brahma, você sabe. O Brasil vai mexer. E também o time da Holanda. O Bebeto vai entrar na seleção brasileira. Saiu o Burgess. No time da Holanda. Entrando o Van Chiep. E a saída de Romário. Na seleção brasileira. Portanto, duas alterações. Bebeto no lugar de Romário. Na seleção brasileira. Van Chiep no lugar de Berghuis. Na seleção da Holanda. O torcido holandês achiou um pouco. Porque, afinal de contas, o Romário é ídolo no futebol holandês. Mas tem impressão, Pelé, nessa altura. Se a Holanda perdendo vai ter que sair para frente. O contra-ataque vai ser importante. O Careca e o Bebeto estão muito mais entrosados do que Careca e Romário. Não é isso? Já jogaram mais tempo juntos, mais vezes. Agora, o Bebeto é um jogador impecuoso. O campo não é próprio para o Bebeto, que é leve. Está o campo molhado. Agora, do jeito que estamos jogando, facilita porque a Holanda está deixando, está dando espaço. E como o Bebeto é mais rápido, então pode facilitar o Brasil agora. Apesar de que, ganhando de 1 a 0, como estava o Brasil, eu não esperava que a substituição fosse essa. Entende? Foi uma surpresa para mim. O Lazzarone botar o Bebeto agora. Está aí o Vuters. Trabalhou com o Van Tiegelen. Lammers. Tenta puxar a Holanda pelo meio. Este é Sturin. Aí o Lammers. Foi o Lammers que entrou no lugar do Kuhlman, mas quem herdou a função do Kuhlman foi o número 62, a Vuters. Inter. Alemão fica ali na marcação. Este é Rikers. Júlio César sai no combate. Alemão dá a cobertura. Jorginho domina, protege, limpa o lance. Olhou para a Tafarel e deixou bonito com ele. Confira que vamos passando dos 15 minutos. É o segundo tempo. O Brasil vai vencendo 1 a 0. O golaço de Careca de cabeça aos 9 deste segundo tempo. Júlio César. Escola o lançamento para frente. Está aí o homem do gol. O capitão brasileiro, o Careca sabe demais. Pegou moral. Tocou de calcanhar para Jorginho. Partiu o Careca. Enfia outra vez para o Jorginho. Pegou nas costas do Jorginho. A primeira participação do Van Tiegelen. Sentiu, hein? Sentiu ali a perna esquerda. Arnaldo, o Jorginho chegou duro. Você acredita, por exemplo, que se fosse um jogo de copo, um jogo oficial, Jorginho levaria um cartão amarelo nessa? É claro, Galvão. Preste atenção agora. Isto é falta para cartão amarelo. Ainda mais porque no primeiro tempo o Jorginho fez uma falta idêntica. Aí falando Arnaldo César Coelho. O nosso convidado especial analisando a tragem para você na Globo. Todos os detalhes do jogo para você. Olha a bola na área brasileira. Rafael não saiu. E no pique da bola, ele enganou o Van Schip. É apenas lateral para a seleção do Brasil. Um para o Brasil, zero para a Holanda. É o Brasil terminando a sua participação na temporada de 1989, que eu repito. Muito boa para o futebol brasileiro. O Brasil que passou invicto pelas eliminatórias. O Brasil que reconquistou o título sul-americano na conquista da Copa América. Depois de 40 anos de jejum, o Brasil tinha que ser campeão sul-americano em 49. Voltou a ser em 1989. E a decisão não podia ser com o adversário melhor. Foi no Maracanã, com o Uruguai. O Brasil vencendo um a zero. O Brasil que já bateu a Argentina, que já bateu a Itália. E que agora vai vencendo a equipe da Holanda. Aí Rickers. Faz o toque para o meio. Lammers é quem tem o domínio. Busca a inversão, busca trabalho lá pela direita. Van Tiegelen. O lançamento para a área. Winter subiu de cabeça. Aí é que não pode. Moser, Ricciardo e Júlio César. Não pode deixar o pequenininho, o Winter, se tocar de cabeça ali pelo meio. Olha só no replay, Pelé. Como ele se posiciona bem, porque o Ricciardo não é tão alto assim. Mas Júlio César e Moser são dois armários. Não pode deixar o pequenininho subir de cabeça ali. É, o cruzamento não foi um cruzamento da linha de fundo e nem muito alto. Foi da intermediária. E a entrada de surpresa é que fez com que ele levasse vantagem. Na realidade, com os três homens que nós temos ali, não se pode perder bola de cabeça dentro da área. É, até porque esse negócio de alto e baixo, mais alto e mais baixo, não faz tanta diferença. Senão, como é que o Pelé tinha emitido aquela de cabeça por trás do metro e noventa do faquete na Copa de 70, não é isso? É, a impulsão é que é importante. Nós temos também outros exemplos de jogadores mais baixos que sobem muito bem de cabeça, não é? Aí vem a Holanda. Ela vai para o ataque, evidentemente. Joga também o prestígio do seu futebol de campeã da Europa. E vencedora do seu grupo de eliminatória, que tinha nada mais, nada menos que a Alemanha Ocidental. E não vai aceitar pacificamente esse resultado. passivamente esse resultado de 1 a 0 para o Brasil. Recuo de branco para o goleiro Tafarel. 1.990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hidratante Monange. Depois do sol, sinta na pele a emoção do hidratante Monange. Aí o Winters. Alemão recupera para o Brasil essa bola roubada aí no meio, que eu gosto. Bebeto faz o toque para a careca. Tunga tenta enfiar. Manda para Jorginho lá pela direita. A bola sai muito forte. É apenas tiro de meta para a seleção da Holanda. Vejam só a história em Copas do Mundo, mostrando que Brasil e Holanda sempre praticaram futebol ofensivo. A Holanda tem 16 jogos em Copa. Fez 32 gols. Uma média de dois gols a cada partido. O Brasil, com 62 participações, fez 144 gols. Quer dizer, acima dos dois gols, em média por partida. O Brasil com suas 13 Copas do Mundo. O único país a estar presente a todas as Copas. E a Holanda apenas com quatro participações. Em 34 e 38. Depois uma longa ausência. Voltando em 74 e 78 para conquistar dois vice-campeonatos. Perdeu a final da Alemanha em 74 e perdeu a final da Argentina em 78. Depois fora em 82 e 86. E retorna agora a uma Copa do Mundo como uma das forças da Itália 90. Alemão. Benvaldo. É legal a jogada. O Brasil chega. Moser arriscou de longe. Chegou na surpresa. Aí que eu queria uma comparação sua, né? Nesse trabalho de Líber, do Moser, que joga aí pela primeira vez, com o Mauro Galvão, que vinha jogando. Que vinha muitíssimo bem na seleção. Mas eu dizia sempre, o Mauro Galvão faz muito bem os 50% defensivo do trabalho. Ele quase não sai. O Moser já começa a se assanhar um pouco. Exato. A característica é diferente dos dois. Apesar de que o Moser não está saindo também. Você vê que no jogo todo ele desceu uma vez e agora nesse chute da intermediária. Eu acho que o Júlio César, que está jogando mais solto, poderia fazer essa função também. Sair para jogar também, porque ele faz esse ganho. Aí o Brasil toca a bola. A enfiada na tentativa lá pela esquerda era para Bebeto. Ele chega no lance. Melhor que ele, Van Tiegelen. O Brasil recupera. Valdo com muita habilidade, como sempre, sai de dois. Careca no domínio, falhou. Dunga recupera. Alemão. O Brasil insiste. Ele viu o Jorginho, tentou meter para o Jorginho e Jorginho vinha voltando. E o Jorginho resolveu ser ponta direita de uma vez. Agora fica com tudo ali no ataque pela direita. De lá pintou o gol do Brasil. Aí o Rickers. Um para o Brasil. Zero para a seleção da Holanda. Nós vamos chegando aí aos 20 minutos deste segundo tempo. O gol foi aos nove na cabeçada precisa, mortífera do Careca. O Brasil vai vencendo um a zero. Aí vem o time da Holanda. Lateruro tenta a jogada lá pela direita. Tentou o cruzamento para a área do Brasil. Os holandeses ficam pedindo o escanteio. Os brasileiros dizem que é tiro de meta. Você viu mais uma tentativa da Holanda jogar a bola alta na área brasileira. Também uma característica do seu futebol. E vejam só. A Holanda alçou dez bolas na área brasileira. E o Brasil nove vezes jogou a bola pelo Alpe na área da Holanda. Numa delas o Careca foi lá. Meteu a cabeça. E o placar é um a zero para o Brasil exatamente no gol de Careca. E a Holanda que levantou dez. Cabeceou uma vez. Foi para fora. O Brasil das nove cabeceou uma vez. Para dentro. Daí a diferença do jogo. Careca. Dunga sempre o trabalho. Constante ali pelo meio. Moser. Está saindo mais o Moser. Bebeto. Daí para Valdo. O Brasil na técnica, no toque, na esperteza. Vai chegando. Vai envolvendo o time da Holanda. Van Schip. Chega com saúde. Rickers. Vulters. E é obrigado a recuar ao goleiro Van Brokley. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Aí, Pé, né? Você estranhou a entrada do Bebeto. Quando o Brasil fez um a zero, o negócio do Lazzarone. Ele também está experimentando. Está certo. Ele vai fazer outra alteração no ataque. Porque o Miller está no aquecimento. É, e infelizmente não aconteceu nada até agora, né? Com a entrada do Bebeto. Mas, vamos esperar. O que eu estou estranhando é que o Brasil sempre usava o lado esquerdo com o branco descendo. Nesse jogo, não se usou uma vez o lado esquerdo do campo do Brasil. Está meio capenga o Brasil. Aí a falta da entrada por trás. Pegando ali o tornozelo do Kift. O Moser, que saiu. É também o Libero quando sai. Ou ele pega a bola ou faz a falta. Ele não pode perder o lance. Vamos a mais uma alteração. Saiu o Vultas. O que ficou ao fazer o trabalho do Krummel. O técnico não gostou. Tirou e botou agora o Blind. Ele entra com o número 14. Faz mais uma alteração. O técnico Tissi-Liebergetes. Anticip. Aí o Van Arle. Que passa a ser o capitão. E o recuo de Jorginho para o goleiro Tafarel. Adalto César Coelho. Esse é o jogo que o juiz pediu adeus sem nenhum problema ou não está tão fácil assim? Conforme eu disse no início, é um jogo amistoso. Agora o que me chama a atenção e é realmente agradável ver é a colocação do árbitro. Ele faz uma diagonal rígida e ele está sempre atrás da linha da bola. E com isso ele tem uma melhor noção do jogo. Claro, se o Brasil ou a Holanda tivessem jogadores que lançassem em profundidade, ele iria chegar na área adversária sempre um pouco atrasado. Mas a sua colocação é excelente. Aí vem o Brasil no ataque. Daqui a pouco nós vamos popularizar essa diagonal rígida aí para que o telespectador saiba exatamente o que é. O que é a diagonal rígida? É que ele corre da ponta, da lateral direita do Brasil, onde está o Jorginho, até a ponta esquerda do Brasil. Essa diagonal faz com que ele sempre fique de frente para o seu auxiliar e não perca o impedimento. Aí 25 minutos, 10 segundos neste segundo tempo. Então isso é que é a diagonal rígida. Atravessa o campo assim, de uma bandeira de escanteio até a outra do outro lado. 1 a 0 para o Brasil, gol de careca. Está aí o branco na movimentação. Bateu errado, né? A primeira reversão, hein, Galvão? Aí a Holanda que sai jogando mais uma vez pela esquerda com o Rikers. Este é Van Schip. Toca pelo meio, passou na frente do Dunga. Talvez esteja cansado o Dunga, que essa bola ele não deixa passar normalmente não. Ele sai arrancando grama de carrinho, mas não deixa ela passar, não. Lá vem a Holanda pela direita, a bola muito comprida para a tentativa do Blind. Aí o Blind que acabou de entrar no lugar do Wutters. E o lance outra vez, favorece a seleção brasileira. Você viu que nós passamos dos 25 minutos, vamos para os 20 minutos finais. Velha, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria. A essa hora o que que se faz? Esfria o jogo, quebra o ritmo, administra, fustiga para tentar fazer 2 a 0 e definir. Qual é a melhor para o Brasil aí? Olha, Javão, o jogo está frio. Não precisa esfriar mais que isso não, está bom assim. Nós fizemos o gol no segundo tempo, foi uma das poucas coisas bonitas que saíram no segundo tempo. Está um jogo chocho, um jogo mono. A Holanda sem nenhuma força ofensiva, não está dando trabalho nenhum. Eu acho que se ficar assim está bom para a gente. Como teste, está bom. Mas, já que estamos falando em teste, eu acho que o Lazzarone deveria, sabe, abrir mais um pouco o jogo. Se é teste mesmo, um empate, não tem problema. Vamos tentar jogar mais para frente. Aí o Alemão, enfiou para Bebeto, faz um bom toque para Careca, na frente para Jorginho. E acabou dando certo sem querer para o time da Holanda, porque o Van Arle cortou, ela bateu nas pernas do Rikers. E acabou ficando para Van Broklen. Aí a Holanda que sai jogando de novo. Pelo meio, o Lammers trabalha para Van Arle. É o novo capitão deste time holandês. Rikers. Júlio César saiu para dar o combate na lateral. O Brasil toma bem, Careca redonda para Jorginho. Faz a pinta, toca pelo meio, toca errado. Pede o toque de Lammers, o juiz que não ouve. Essa bola é sempre perigosa, a bola roubada na intermediária. É que o Ricardo acaba com a festa lá atrás, mas toca errado. Então tem pressão da Holanda. Olha o cruzamento, toque de cabeça, o Júlio César forçava. O último a tocar na bola foi o jogador holandês. É apenas tiro de meta para o Brasil. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hambúrguer sadia, o hambúrguer do barulho. Estamos aí curtindo as emoções deste Brasil e Holanda. Esta vitória parcial, mas importante da seleção brasileira. Lá na Holanda, no estádio do Fenoord em Rotterdam. Temperatura muito baixa, com chuva. E o Miller que vai entrar na seleção brasileira. Saindo careca, ele altera, portanto, os avantes da seleção do Brasil. Começou com careca e Romário, depois teve careca e Bebeto. E agora passa a ter Miller e Bebeto. O Miller está atravessando uma grande fase. E o Silas que também vai entrar na seleção brasileira. Está aí o Silas, também na seleção brasileira. Aí o Júlio César escora. Lammers. O Jorginho que passou a ser o capitão, com a saída do careca. O Bebeto que tenta o lance por lá. Eu disse que o Miller está em grande fase. Apesar de jogar na segunda divisão do futebol italiano, ele é a grande estrela do time do Torino. Ídolo da cidade de Torino, onde o Brasil vai jogar as suas primeiras partidas na Copa do Mundo. Aí o replay da falta. O Branco quando partia, nitidamente, né? O jogador esqueceu a bola, Arnaldo. Foi no corpo do Branco. Isso é falta direto, hein? Tanto que o juiz não ergue o braço, não. Deu uma cobrança direta. Está certo. Então, segundo o Arnaldo, o outro alemão. O alemão, o Silas, o Bebeto. O Brasil vai chegando. Arriscou de longe. Bateu com perigo no chão. Van Broklen caiu para fazer a defesa. Outro bom momento do Brasil no giro de longe do Bebeto que nós passamos dos 30 minutos. Olha o replay aí. Essa bola é perigosa, hein, Pela? Ela bate no chão antes do goleiro poder chegar nela. E o campo liso como está, se o goleiro não estiver muito atento, quando ela toca no chão, ela desliza, passa por baixo dele. Aí o Miller. Jorginho. Parte o Miller, meteu no Bebeto. Volta nele. Pisou na bola o Bebeto. Ficou pedindo a falta. Você vê o Silas por ali. O Brasil perde, teoricamente, inclusive, a proteção. Ali na entrada da defesa. Mas seria a formação que muitos gostariam na seleção brasileira. Porque o Dunga, que eu dizia, está cansado. Saiu para a entrada do Silas. Então o alemão é que fica mais com esse trabalho de marcação ali. O que muita gente pede. O alemão jogando com o Valdo e com o Silas. Vamos ver. Nesses 15 minutos aí, Pelé. O Brasil pode perder em marcação, mas ganha em toque, né? Aí o capitão Jorginho, deixou para Júlio César. O Brasil vence por 1 a 0. O gol foi de cabeça. Mas daqui a pouco você vai ver na matemática do jogo aí, mesmo com o gol sendo de cabeça, como o Brasil esteve mais ativo e mais presente nas finalizações. Aí o Júlio César. Jorginho, novo capitão, depois da saída de Careca. Silas, outra vez Jorginho. Descola o lançamento na frente. Ela fica no peito do jogador Van Arle. E o Atro paralisando, marcando a falta. Lança que favorece o Brasil. Você vê o Júlio César. Silas, enfiou para Romário. Tanto domínio, Van Arle no recuo. Se esforça Van Broklen para evitar a saída de bola. É aquilo que muita gente estranha, Arnaldo. Mas é isso. O goleiro pode sair o quanto quiser, desde que ele deixe a bola. Isso aí. Aí a Holanda. 1 a 0 para o Brasil. Gol de Careca aos 9 deste segundo tempo. Tenta botar pressão no jogo time da Holanda. Jorginho apenas deixando com que ela saia pela linha de lado para a cobrança de lateral para a seleção brasileira. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Cliente Itaú brilha mais em todo lugar. Cheque Estrela Itaú. Seu banco com você. É nova cobrança de lateral para a seleção brasileira. Está aí o Jorginho do Bayer Leverkusen da Alemanha. Ala direito e novo capitão do time do Brasil. O atro alemão marca a falta em cima de Júlio César. Silas desprende tem calma. Não tem pressa para cobrar. O Brasil administra a vantagem. Vence por um a zero. O Líbero Moser chega por ali e desiste. Tudo isso faz parte. E o Júlio César que tinha tanta pressa acaba cobrando no recuo para o goleiro Tafarel. Aí o Ricardo Rocha. De todos estes que estão em campo apenas Tafarel e Ricardo jogam no futebol brasileiro. Agora não. Agora tem o Bebeto que entrou aí também. O resto é a legião estrangeiros. Internacionais desta nova geração do futebol do Brasil. Valdo. Olha o Moser. Arriscando a subida. Alemão. Faz a abertura para Bebeto. Ele vai para cima da marcação de Sturring. Faz bem o domínio. Volta outra vez na armação de Alemão. A enfiada de bola para a área. A tentativa de Miller. Ela passou. Foi direto para fora. Teve o Miller voltando ali. É só tiro de meta. 1990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90. É nota 100. Tem futebol. Tem Brahma. Brahma é Brahma. Você sabe. Aí pela entrada do Van Lohen. No lugar do Kift. Que é campeão europeu. Uma das estrelas desse time. Artilheiro. Perigosíssimo. Mas que sai devendo para a torcida holandesa. Não fez nada. Sai devendo para a torcida holandesa. E para a nossa sorte. E para a gente. É melhor que esteja assim. Mas a nossa defesa estava muito bem. Muito bem plantada. É difícil você jogar como ele estava jogando sozinho na frente. Contra dois craques. Como nós temos uma defesa. Que é o Júlio César que está agora. E o Moza. Fica difícil para o centroavante. O Brasil tenta assumir outra vez o ataque pela direita. No apoio de Jorginho. Meteu bem para a Valdo. Olha o cruzamento. Ela passa. Winter. Vai tocando lá pela direita. Busca jogo. Com Lateruro. A enfiada na frente. E o Moza. Só escorando. Para deixar na boa. Para o Tafarel. Vamos conferir aí o tempo. Vamos nos aproximando. Vamos chegando aos 35 neste segundo tempo. 1 a 0 Brasil. O gol de Careca. Aos 9 do primeiro. Amanhã temos as emoções. De Itália e Argentina. Às 11h30 da manhã. Ao vivo de Cagliari na Itália. Para você. Com a narração. De Oliveira Andrade. E os comentários de Raul Blasman. Lá vem Brasil. Tem mais Brasil no ataque. Jorginho. Apoiando muito neste segundo tempo. Tento lance individual. Lá vai Jorginho. Aí a falta em cima do Jorginho. Essas entradas do Jorginho. Sem ser de surpresa. Não resultam em nada. Você vê que sempre fica um homem marcando. Tem que entrar como entrou no lance do gol. Vindo de trás de surpresa. Aí o Jorginho. Miller sai de dois. Tenta sair do terceiro. Fica na marcação do Rickers. Jorginho. Valente. Recupera. Tenta o trabalho pelo meio. Mas lança errado. Favorece a armação do time holandês. Blint. Teruro. Outra vez Blint. O Lammers está ali pelo meio. Mas está marcado. Ele tenta enfiada na frente. Winter. Apenas o recuo para o goleiro Tafarel. Aí. Parece Sebastião Lazzarone. Ele está ali perdido no meio de agasalhos. Cobertores. É o primeiro ali. Lazzarone de luva. Cachecol sobretudo. Boné. Porque faz muito frio na cidade de Rotterdam. E o Gozal é um nocaute check ali. Que esse é o produto típico dos trópicos. Sofrendo com o frio. Que se aproxima de zero grau. O massagista da seleção brasileira. O lançamento. O Bebeto chega por ali. O recuo para a Van Broklen. Depois eu vou cobrar do Lazzarone. Vou perguntar se ele proibiu o Brasil de jogar pelo lado esquerdo. Porque o jogo todo ninguém cai na esquerda. Não temos jogador esquerdo. O branco não tem subido. Eu vou perguntar se foi alguma determinação dele. Fica aí. A cobrança de Pelé. Para o técnico Sebastião Lazzarone. Lateral para o Brasil. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Hidratante Monange. Depois do sol. Sinta na pele a emoção do hidratante Monange. Aí o Silas sai puxando o Brasil pela direita. A enfiada de bola é muito boa para o Miller. No que ele girou o corpo. Já matou a marcação. Vamos Bebeto. Capricha. Faz a finta Bebeto. Arrisca. De longe. Bateu para o gol de novo. Foi egoísta no lance o Bebeto. Fugou a direita do gol de Van Broklen. É apenas tiro de meta. Olha o replay. É o décimo chute do Brasil a gol. O Brasil tem que segurar essa marcação aí nesses minutos finais. Nós vamos para os oito minutos finais. O Brasil vence 1 a 0. Teste é teste. Preparação é preparação. É evidente que o resultado não é a coisa fundamental desta partida. O Brasil está se acertando cada vez mais. Buscando a sua melhor participação na Copa de 90. Mas olha. 63 eles ganharam. 1 a 0. 74 eles ganharam. 2 a 0. É bom demais esse 1 a 0 para a seleção brasileira. E é a última apresentação do Brasil neste ano de 1989. O Brasil aperta na marcação. Briga por ela. Insiste no lance. O Ricardo sai jogando com o branco. Esperto. Ele lançou nas pernas do blind para ficar com o lateral em favor do time brasileiro. 1.990. 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Daqui a pouco nós vamos para os 5 minutos finais da cidade de Rotterdam, no estádio do Feyenoord. Aí é enfiada para o ataque e o recuo para Van Broecklen. Aí a Holanda tenta subir o ataque. Júlio César, com a sua postura física, o seu vigor físico, domina bem o lance. Que toque espertíssimo. Isso é só o futebol brasileiro que faz. O Miller está cheio de moral. Está atravessando a grande fase, né? Isso faz bem para a cabeça do jogador. E esse toque de calcanhar do Miller me surpreendeu, porque nós não estávamos acostumados a ver isso aqui não, né? Sobe lá Júlio César. Olha se o Lazzarone queria que o Júlio César jogasse pelo menos 45 minutos para sentir o Júlio César. Ele está bem impressionado, porque o Júlio me parece que entrou muito bem no segundo tempo. Como o Aldaí tinha ido bem no primeiro tempo, como o Ricardo também o jogo inteiro. E o Moser também muito bem por ali. Lá vem o Brasil no cruzamento, na tentativa de Jorginho. Outra vez a lateral, o Brasil vence 1 a 0, gol de Careca. Passamos dos 40 minutos, Jorginho tenta a finta, fica preso na marcação, briga por ela. O Brasil insiste, o Atro marcou a falta do Jorginho. Marcou a falta do Jorginho ali em cima do Van Schip. Foi falta, Arnaldo. Falta do Jorginho, que agora é o nosso capitão, né? Mas eles bateram ali com a bala andando, a Rolando, o Júlio não falou nada. O Atro paralisa de novo para marcar uma falta de Júlio César, que se apoiou no jogador Van Lohen. Vamos chegando aos minutos finais. Vejam só, a Holanda cometeu 15 faltas, o Brasil 16. Um jogo de poucas faltas e sossegado no aspecto disciplinado. Daqui a pouco o Arnaldo César Coelho faz a sua análise final deste trabalho de Werner Föckler, Atro da Alemanha Ocidental. Olha o lançamento, vai Tafarel, isso. Então deixa ela passar. É só tiro de meta para a seleção brasileira. O Lammers por ali, nós vamos para os minutos finais. Foi bem o ato, né? Você dizia que ele era o quinto no ranking da Alemanha, não está na Copa, não está eliminatória, mas foi bem, né? Galvão, a escola alemã da arbitragem é muito boa. Você veja, o quinto árbitro se apresenta muito bem, discretamente, apesar do jogo não ter grandes dificuldades, ainda mais porque foi um jogo amistoso e jogado na bola. Bastante leal o jogo. Aí o branco. O Brasil permanece no ataque. Tá aí, alemão. O Brasil vai se aproximando de encerrar a temporada de 1989 de forma brilhante. Pensando em resultados, porque esta nova seleção brasileira, esta que arranca para a Copa da Itália em 1990, merece todo o seu apoio, o seu otimismo, a sua torcida. O Brasil que reconquistou o título sul-americano 40 anos depois. Desde 49 não era campeão sul-americano. O Brasil que passou invicto pelas eliminatórias. O Brasil que bateu a Argentina, que bateu o Uruguai. O Brasil que ganhou da Itália pela primeira vez em um campo da Europa, jogando na Itália, na cidade de Bolonha, que será a subsede na própria Copa do Mundo de 1990. O Brasil que até hoje só tinha perdido da Holanda e que vai a Rotterdam no final de temporada para nós. A temporada está no meio para o futebol europeu. Portanto, está no meio aí para os jogadores brasileiros que estão neste time. Mas o Brasil, por enquanto, vai vencendo pela primeira vez na sua história a seleção da Holanda. E lá na Holanda, no estádio de um time muito importante, que é o Feyenoord, quando a Federação Holandesa de Futebol prepara uma grande festa, traz a sua rainha para assistir a partida, o Brasil vai conquistando esta importante vitória por 1 a 0. Portanto, eu repito, a nova seleção brasileira, a seleção de Sebastião Lazzarone, vai muito bem, obrigado, neste ano de 1989, e o Branco arriscou de longe num grande chute. Pelé, vamos nos aproximando do final, veja o replay. O que você achou? Está satisfeito? Você disse que queria mais jogo pela esquerda, que queria mais o alemão mais solto no time, mas, em linhas gerais, te agrada a seleção brasileira? Dá para a gente ficar confiante? Confiar, nós sempre confiamos, né? Eu não gostei muito da seleção brasileira neste segundo tempo, deixa depois da jogada, bom, agora podemos falar, já passou o perigo. Neste segundo tempo, não gostei, gostei mais da seleção brasileira no primeiro tempo. Como eu já expliquei, usamos poucos francos, agora, nessa jogada do Branco aí, que esse chute fora da área foi mais ou menos do meio de campo, não foi das laterais, e como resultado, foi muito importante para o Brasil. Olha o Brasil correndo aí atrás de um segundo gol, aos 44, o Miller descola o cruzamento, vai levar perigo, o Bebeto já estava armando para complementar, mas o Bandeira também já estava armando para subir a bandeira e marcar o impedimento do Bebeto ali pelo meio. 44 e 30, Van Broeklein bate para frente, pelo tempo regulamentar, o Brasil tem que segurar aí mais 30 segundos, Moser aperta o time da Holanda, Moser vem de novo, recuo de bola para a Tafarel, Taigasa está na boa, Brasil 1 a 0 em cima da Holanda, lá na Holanda. O golaço de Careca aos 9 do primeiro tempo, amanhã tem as emoções de Itália e Argentina, às 11h30 da manhã ao vivo para você desde Calha, ali na Itália. O Brasil tenta administrar esta vantagem, vamos passar dos 45 minutos, vamos ficar por conta do Sr. Werner Fokler, aí 45 minutos, está de bom tamanho, ele não teve nada para ele dar a créscimo, pode até terminar para que o Brasil termine a temporada de 89, com uma vitória importante, 1 a 0 em cima da Holanda, é a seleção brasileira rumo à Copa da Itália em 1990, a torcida holandesa se manifesta, e eu tenho certeza que vai aplaudir esta vitória da seleção brasileira de futebol, pede a bola, termina o jogo Werner Fokler, importantíssima vitória do Brasil, 1 a 0 em campo holandês, em cima da campeã europeia,